Tá, montei, passei um trabalhão pra montar e tal, e arranjar com todo mundo, ensaiar com todo mundo, tava tudo pronto. Quando chegou em janeiro, no Porto Verão, chegou em dezembro, pra passar a sinopse ali pro Bica, pro Zé Victor e pro Beretta, fazer a sinopse do Porto Verão, no caderninho aquele, tem os... Sim. Ele tá já indo. E o Lúcio Doffman tava com viagem pro verão, ele ia pra Cuba, ele ia passar o verão, ele ia fazer uma viagem, ele não ia estar. Como é que eu vou fazer agora, cara? Um trabalhão desgraçado, ele o arranjador do troço, mas eu vou botar alguém pra fazer o Porto Verão, agora me ralei, agora o que que eu vou fazer? E aí, como já tinha essa ideia de fazer o show do Guririo Goiana, chegou pra fazer a sinopse lá, eu digo, ah, quer saber? Vai ser o show do Guririo Goiana, os causos do Guririo Goiana. Ah, os causos do Guririo Goiana. E mandei. Mas eu não tinha o show pronto, nada. Não tinha ele, cara. Tudo é um peitaço, vamos fazer.